Esse é o Eric JP O moleque é a mantela É o impacto do meu saco Batendo na tua puta Batendo na tua puta Que você me coma, tá gozado Essa é pra você nada E o seu cara não sou melhor Seu modelo do lado Passa nip Passa nip Passa-ni, 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 passa- E aí E aí E aí Atopatria, Atopatria... Halt, int Bella Halt Foi Bateu meia noite o catapulta a modice tocando É ratatá, gonolô, na rua de baia no botuluto É ratatá, gonolô, gonolô, gonô, gonô, gonô A rua de barulho, esse é o Eric JP O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer?